O Palmeiras, o Corinthians foi campeão. Seria em 97 a repetição da história. Um garoto chamado Cris entrando no campo. Ele já teve duas oportunidades. O Palmeiras vai pra cima. O Vasco se defende. Fica só o Edmundo no campo de ataque. Olha o cruzamento. Chega o Cris na bola. Tenta levar pro fundo. Chega protegendo a zaga do Vasco. E o Cris acaba cometendo a falta. Quem tem globo tem tudo. O tempo de jogo importante, fundamental. São 41 minutos. A torcida do Vasco já não se segura mais. A torcida do Vasco já grita o nome do time. A torcida do Vasco já se sente campeã brasileira de 97. Decisão. Dá pra tomar gol depois dos 41, Casagrande. Dá pra tomar gol. Do jeito que tá o jogo, dá pra tomar gol sim. O Vasco, eu não concordo com o modo de jogo, do patejamento dos jogadores do Vasco. Tá se defendendo demais. É muito tempo pra se defender. Se defendeu por 45 minutos. E o Palmeiras tá atacando. Se fizer um gol, vai ser difícil correr atrás depois. Olha o Palmeiras chegando. O Rogério tentou a tabela. O Divã foi lá em cima com o pé e mandou essa bola pra longe. A briga do Palmeiras. O Palmeiras tá brigando pela bola agora como quem briga pela última bola da vida. Tem mais um jogador do Palmeiras sentindo ali, ó. Na entrada da área, na grande lua. O Vasco tenta esticar a bola pro Edmundo. O Edmundo tá sendo a válvula de escape a essa altura. A única válvula do time do Vasco. Quem pega a bola lá no campo de defesa estica pro Edmundo. O arremesso lateral é pro time do Palmeiras. O jogador Rogério foi quem sentiu e foi embora. Em 12 das 26 decisões de campeonato brasileiro, a equipe de melhor ataque foi campeã. É o Vasco da Gama que vai com o seu melhor atacante, o Edmundo, pra cima da zaga. Driblou, tomou a falta. Ficou no chão. O artilheiro do campeonato com 29 gols. O maior artilheiro da história do campeonato brasileiro. Com o ataque do Vasco, é o ataque mais eficiente da história. Ele foi pra cima. Tá praticamente sozinho agora. E vai pra cima. Nessa hora, você tem um Edmundo. Pode até deixar ele sozinho lá na frente. Ah, esse é o detalhe. A diferença do campeonato todinho foi essa. Você tem um jogador que desequilibra pro Vasco, tem o Edmundo. Então você consegue ganhar algumas partidas. Jogando até mal, até tentando se defender. Como é o caso de hoje. O Palmeiras tá em cima nos 45 minutos. Até os 40 minutos do segundo tempo. Todinho em cima do Vasco. E só o Edmundo na frente. Numa jogada individual, ele pode acabar fazendo o gol. E o Vasco ganhar a partida. E sendo campeão com uma vitória. Mas nessa partida, o Palmeiras tá melhor. Cartão amarelo pro Zinho. Que reclamou da falta que fez no Edmundo. A falta pro Vasco da Gama. 43 e 10. Se sai um gol do Vasco, o Maracanã explode de vez. Veloso. Vai no chão. E o juiz para. O jogo já tinha marcado. Provavelmente ali um impedimento do ataque do Vasco. Que entrava. Mas impedimento não tinha nenhum. Vai entrar Alex daqui a pouquinho no Vasco. Mais um zagueiro que vem pro jogo. O Palmeiras vai pro ataque. Com o jogador Euler. Vem firme na marcação o Nasa. Divide. Ganha. O Euler briga. Recupera pelo Palmeiras. Toque pro Ozeias. De Marquinhos pra Zinho. Palmeiras é todo ataque. Vem Pimentel. Bola pra área. Buscando o Ozeias. Ele subiu. Carlos Germano. Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Deixa o Ozeias acabado no gramado. Que defesa de Carlos Germano acompanha. O Ozeias pelo alto. Era opção. Só não contavam com Carlos Germano no gol. Espalmando uma bola. Bem cabeceada pelo Ozeias. É a pressão do Palmeiras. Contra a defesa do Vasco. Veja como é. O Vasco e o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. Hoje precisa do ataque. E o Carlos Germano vai brilhando. É. Você vê que o Vasco lutou a semana toda pra pôr Edmundo em campo. Mas quem é o homem do jogo é o Carlos Germano. Então se o título vai pro Vasco hoje com esse 0x0 ou 1x0. Ou o que acontecer durante a partida é o final. O Carlos Germano é o homem do jogo. O Vasco tem que agradecer ao Carlos Germano por essa partida. Porque realmente... Já saiu. Invicto no campeonato você viu. Aí o Kleber dominando. O Viola tá sendo levado pro hospital numa ambulância. E há uma suspeita ainda extraoficial. Nada oficial. O que o Viola teria um traumatismo craniano. Ou seja, uma pancada que deixa o jogador com problemas. Então ele vai pro hospital ser atendido com todos os detalhes. Com toda a precisão. Os médicos do Palmeiras levando o Viola pro hospital. Aqui o jogo já passou dos 45. Nós temos 45 e 15. O Vasco vai empatando. São os acréscimos agora. O torcedor do Vasco vai comemorando o título. Essa defesa do Carlos Germano deu uma gelada de novo no torcedor do Vasco. Que tava pulando, cantando. Agora tá quieta. O torcedor, o garoto, arregala o olho pra esperar o apito final do Cidraque Marinho. O Palmeiras quer ataque. O Palmeiras quer jogo. O Luiz Felipe chama o time pro ataque. Kleber. Diga, Tomé. Complementando a informação do Viola, ele foi levado para o hospital São Lucas. Onde vai ser observado. Saiu ainda tonto do Maracanã. E o médico... Olha o cruzamento pra área. Sobe o Roséia. Sobe a cabeçada. Carlos Germano. Complete, Tomé. O médico, Aldo Guida, do Palmeiras, acompanha o jogador até o hospital São Lucas. O torcedor do Vasco agita a bandeira. Estoura fogos. Já começa a comemorar. O torcedor do Palmeiras fica tenso. Fica na expectativa. Esperando o que agora seria o milagre do gol do título. O time vai pra frente. O time se solta. Olha onde tá o Pimetel brigando. Aqui pela ponta esquerda. Agora não tem tática. Não tem nada. Tenha vontade. Cruzamento pra área buscando o Roséias. Ele desvia de cabeça. A bola vai pro Carlos Germano. Que cai, defende, faz onda. A invasão ali do lado do campo já é total. É, o torcedor já está aqui dentro do campo. Muita gente entrou pelo túnel do Vasco. Foi aberta a porta aqui. Muitos torcedores já dentro do campo. E agora explode o grito do torcedor vascaíno. É o grito de tricampeão pelos títulos de 74 e 89. E este que está muito próximo em 97. Vai prendendo bola no campo de ataque o Vasco. Vai segurando o jogo. O Sidraque olha no relógio. Tá perto de terminar. São 47 minutos. Zero a zero. O título fica com o Vasco com esse placar. O Palmeiras ainda espera um minuto a mais pra tentar algo mais. O Sidraque está no meio do campo. Onde o juiz adora terminar jogo. Mas ele deixa a partida ir pra frente. Segue o Palmeiras. Vem o Cris. Rola no meio pro Zinho. Não há palmeirense no Brasil nesse momento que não deixa aí dentro do campo tocando bola com o time. Pita-se o Drac Marinho. Termina o jogo do Maracanã. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. O Vasco da melhor campanha. O Vasco das 21 vitórias do campeonato. De 6 empates e de apenas 5 derrotas. O Vasco de 70 pontos conquistados. Do artilheiro Edmundo de 29 gols. Do craque do campeonato Edmundo. O Vasco é campeão brasileiro de 97. Repete 74. Repete 89. E faz explodir mais de 94 mil pessoas no Maracanã. Chorando muito Edmundo. O Cleves sendo carregado no meio do campo. Luizinho. Luizinho. Essa grande vitória do Vasco. É o melhor, né? O time é o maior número de pontos no campo do Vasco.